Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa mandala em macramê. Eu usei aqui essa mandala e esse aro de MDF. Tá? Eu comprei na Shopee, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Eu comprei em lojas diferentes, então eu vou deixar os links aqui. Chegou direitinho, então eu vou compartilhar com vocês. Tá? Bom, essa mandala é um modelo simples de fazer, tá? Não é difícil. Eu acho que a parte mais difícil foi fazer esse pedacinho aqui, ó, do ponto festonê unindo, né, as duas peças. Mas é só ter um pouquinho de paciência que dá certo, tá? Eu espero muito que vocês gostem e bora lá pro vídeo. Pra fazer o nosso projeto, eu vou usar uma mandala de MDF e essa mandala aqui, ela tem 8 cm de diâmetro. Eu vou usar um aro também de MDF com 12 cm. A ideia aqui é colocar um dentro do outro e depois trabalhar aqui em volta, tá? Eu vou usar também barbante número 8. Aqui eu já coloquei no fundo aqui da mandala, foram seis barbantes de 75 cm. E eu vou colocar ela assim, ó. Vou prender ela aqui, vou prender a mandala no aro usando o ponto festonê. Vou pegar aqui o meu primeiro barbante, ó, e eu vou fazer o ponto festonê com o aro no meio do ponto, como se ele fosse o meu fio guia. Tá? Então, eu tô passando o barbante por baixo, vou passar ele aqui dentro do aro, só dentro do aro. E vou pegar a pontinha do barbante aqui por dentro dessa argolinha que formou. Aqui, antes de firmar a laçada, eu vou aproximar bem a mandala no aro pra ficar bem pouco espaço aqui. Firmar bem o ponto e vou repetir a laçada. Vai ficar assim, do lado direito e assim do lado do avesso. Eu vou fazer isso com todos esses barbantes que estão aqui. Eu vou pegar aqui o próximo da sequência, ó, que é esse daqui, e vou fazer a mesma coisa. E vou deixando aqui, ó, uma laçada bem pertinho da outra. Então, ó, depois que eu fiz todas as laçadas do ponto festonê, ficou assim, tá? Só que ainda tem um porém. A mandala, né, se eu fizer assim, ela vai cair. Então, eu vou passar um barbante de 75 centímetros aqui, ó, pelo centro da mandala. Eu vou fazer isso com uma laçada simples, ó. Então, eu dobrei no meio e vou passar as pontinhas aqui por dentro da argolinha. Vai ficar assim. Coloco uma bolinha. Acho que não. E vou fazer, ó, vou centralizar bem direitinho aqui, pra poder fazer a laçada do ponto festonê, igual eu fiz aqui embaixo. Então, vou começar passando os barbantes por baixo, pegar aqui o primeiro e vou fazer a laçada. Ó. Centralizar aqui bem direitinho. Ó, e dessa forma, a mandala fica firme aqui no meio, né? Vou colocar aqui pertinho aqui dessa parte, quatro barbantes. Vou colocar ele no meio e vou passar ele aqui com uma laçada simples, ó. Vou fazer a pétala da minha mandala. Então, eu vou juntar de quatro em quatro e vou fazer o ponto nó quadrado. Tá, então, eu vou fazer a primeira laçada aqui do lado esquerdo. Ó. E agora, a segunda laçada aqui do lado direito. Eu já tenho aqui no canal uma playlist pra iniciantes explicando passo a passo como que faz os pontos do macramê. Então, eu vou deixar aqui na descrição, caso você tenha dúvida, dá uma olhadinha lá, como que faz, tá bom? Qualquer dúvida, se ficar ainda, deixa aqui nos comentários que eu venho te ajudar. Fiz aqui o meu segundo ponto e agora, pra formar, né, aquele biquinho, eu vou fazer um ponto aqui no meio. Então, eu vou pular dois. Vou fazer o ponto, né? Eu sempre tenho que fazer duas laçadas pra completar o ponto nó quadrado. E sobrou dois aqui no final. Vou pegar um barbante aqui, ó, dessa parte aqui de baixo, ó, e vou fazer o ponto festonê contornando aqui essa pétala até eu chegar aqui na metade do ponto. Vou pegar esse daqui também e vou trazer pra cá fazendo uma segunda carreira. Esse daqui eu não vou fazer o ponto aqui no fio guia. Eu vou deixar pra hora que eu estiver fazendo a outra parte do contorno, ó, eu fechar o ponto festonê com ele. A próxima pétala, eu vou fazer com seis barbantes. Então, eu vou, aqui deu dois pontos, né, nó quadrado. Então, a próxima vai ter três pontos do nó quadrado. Então, eu vou colocar aqui da mesma forma que eu coloquei o barbante aqui com a laçada simples. E vou repetir a pétala, né? E aí E aí E aí E aí As duas linhas, os dois barbantes aqui das laterais da pétala, vou cruzar um por cima do outro e vou fazer a lançada do ponto festonê. Então, esse barbante que tá na minha mão esquerda vai fazer o contorno aqui da primeira pétala. Então, todos os barbantes que estão embaixo dele vão fazer a laçada. Inclusive, esse aqui, ó, que foi o fio guia do lado direito aqui. Vou pegar o fio guia aqui da segunda carreira, ó, vou passar ele por cima e ele vai ser o fio guia pra eu finalizar essa carreira aqui. Então, eu fiz a laçada em cima aqui da segunda carreira. O primeiro barbante que tá aqui, ele vai fazer o contorno aqui da segunda pétala. Então, eu vou passar ele pra minha mão direita e vou fazer o ponto festonê sobre ele. Até chegar aqui, ó, na metade do último ponto. Vou pegar aqui os dois barbantes, um de cada lado, ó, e vou fazer a segunda carreira aqui do ponto festonê. Então, o barbante que tá saindo aqui do lado direito vai vir pro lado esquerdo. E eu vou fazer as laçadas sobre ele. E aqui no final, ó, eu vou juntar os dois pra finalizar essa parte aqui. Então, eu vou fazendo dessa forma, né, fazendo os aumentos. A cada pétala eu aumento dois barbantes, até eu chegar aqui na metade. Aí eu vou fazer e aí venho falar pra vocês quantos barbantes deu aqui na última pétala de aumento. A última pétala da minha mandala eu fiz com dez barbantes. Então, ficou dez, essa daqui com oito, essa daqui com seis e essa daqui com quatro. Aqui sobrou esses dois barbantes que foi esse barbante aqui, né, que eu pus pra poder firmar a mandala central. Tá? Esses dois barbantes eu vou usar pra pendurar a mandala. Tá? Então, eu não vou colocar eles na pétala. A carreira de contorno aqui da última pétala desse lado, eu vou fazer com o barbante aqui da própria pétala. Então, aqui a gente tava cruzando, né, pegava um dessa pétala e um dessa daqui. Então, esse eu vou fazer com esse daqui mesmo. Então, da mesma forma, ó, vou seguindo a ordem aqui dos barbantes até eu chegar aqui no meio. Cheguei aqui, então, pra finalizar, eu vou pegar o fio guia aqui do lado direito, vou passar ele por baixo e vou fazer o ponto em cima do fio guia que veio aqui do lado esquerdo. Vou pegar aqui o próximo e vou fazer mais uma carreira. Cheguei aqui no final de novo, ó. Então, eu cheguei nessa situação aqui. Vou pegar esse barbante, fazer um ponto em cima desse. E vou finalizar aqui a pétala da mandala. Reparem que todas as pontinhas eu finalizei, ó, pro mesmo lado. Então, eu finalizei aqui pro lado esquerdo, onde todas elas. Agora, é só espelhar o que eu fiz aqui desse lado. Então, eu vou começar com uma pétala de 10, 8, 6 e terminar aqui com uma de 4. Finalizei a parte do macramê e ela ficou assim. Essa parte aqui, eu não vou trabalhar o macramê nela. Eu vou deixar solto, né, depois eu vou dar uns nozinhos aqui nela pra dar um detalhe, tá? Esse excesso de barbante eu vou cortar, né, e depois eu vou com pente abrir esse barbante pra ele ficar aquele barbante mais soltinho aqui no contorno das pétalas. Depois que eu abri, né, todo o barbante, eu ainda vim aqui e terminei de acertar o cabelo. Então, eu vou cortar o corte dela, tá? Pra deixar ela bem pequenininha, assim, delicadinha. Aqui, onde vai pendurar a mandala, ficou um espaço, né? E pra ocupar esse espaço, eu vou colocar uma bolinha de madeira aqui. Essa bolinha, ela tem, deixa eu dividir aqui, um centímetro e meio de diâmetro, quase dois. Se a gente for pensar aqui nessa parte que é mais grossa, né? Então, eu vou passar por aqui. Ficou certinho aqui no espaço. E vou dar um nozinho aqui na ponta dela, ó, pra poder pendurar. Vou deixar os quatro dedos, mais ou menos, de distância lá da bolinha. Vou apertar bem esse nó. E aí, posso vir aqui e cortar o excesso dele. Vou aproveitar e vou abrir essa pontinha aqui. Aí. Pra ficar mais delicadinho. A parte de baixo aqui, eu vou deixar uma franja bem grande, ó. E eu vou vir dando uns nozinhos aqui nessa franja. Tá? Então, nozinho simples mesmo, ó. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Vai dar um detalhe extra aí na mandala. E ficou pronta a nossa mandala. Olha só que linda que ela ficou. Fiz os nozinhos aqui na parte de baixo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um comentário. Clica aí no gostei. Isso ajuda muito o canal a ganhar relevância aqui no YouTube. E se inscreve também, pra você não perder os próximos projetos. Tá? Tem bastante vídeo aqui no canal. De decoração, de acessórios. Dá uma olhadinha. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!